Olá, boa tarde. Eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade, edição de quinta-feira. Hoje, uma edição inevitavelmente marcada pela conversa que o Frederico Varandas teve ontem na Sporting TV com o jornalista para justificar uma série de coisas relativamente à atualidade leonina, a começar pelo despedimento de Marcel Kaiser, mas também uma entrevista em que o presidente do Sporting voltou a denotar alguma dificuldade em comunicar. O homem fala, parece que as coisas não lhe saem com a fluidez que seria recomendável, mas isso nem tem que ser um problema. Ele tem que presidir, não tem que comunicar. Não é por aí. Agora, algumas das coisas que disse Frederico Varandas também me levaram a algumas reflexões que vou partilhar convosco neste vídeo de hoje. Portanto, a entrevista de Frederico Varandas à Sporting TV e não necessariamente ou não somente acerca de Sporting, porque aquilo que Varandas disse, sobretudo sobre o fosso que existe, me leva também a pensar muito para o lado aquilo que é a realidade do Nino. Entretanto, não se esqueça que pode deixar perguntas na caixa de comentários deste vídeo e, se o fizer, uma delas, uma das perguntas que ficarem por aí, vai ser escolhida pela equipa que produz este Futebol de Verdade e, no final, vou responder a uma das perguntas que por aí ficar. Portanto, toca aí a escrever as perguntinhas para que, no final, eu possa ter perguntas para responder. Muito bem. Entramos, então, pela conversa de Frederico Varandas e algumas vezes chamo-lhe conversa, outras vezes chamo-lhe entrevista. Isto não tem nada a ver com aquele sketch do gato fedorente, não. É porque, cada vez mais, vamos tendo este tipo de comunicação em que os presidentes dos clubes, os treinadores, os jogadores, quando falam, falam aos canais dos clubes. E isto é mau. É mau para o futebol porque eu conheço, pessoalmente, a maior parte dos jornalistas que fazem as entrevistas, que trabalham nas televisões dos clubes, mas... e sou amigo de muitos deles e tenho amigos em todo o lado, em todas as... 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 em todas as TVs de clubes, mas fico sempre na dúvida, será que eles podem... e, se calhar, eles também ficam... será que eles podem fazer todas as perguntas que... que gostariam de fazer? Será que, se fizerem alguma pergunta que seja considerada um bocadinho mais incómoda, isso não vai ser imediatamente um problema dentro da estrutura? Porque ali... há sempre essa questão. Porque quem é entrevistado também é, ao mesmo tempo, quem manda no entrevistador. E isso faz um bocadinho de confusão, enfim, não estamos propriamente num regime totalitário, mas, quando vemos que a comunicação dos clubes é feita sempre através dos canais, e muitos de vocês, vou também dizer-vos, a culpa também é muito vossa, porque muitos de vocês agora, e até alguns, se calhar, já estão aí a escrever comentários, a dizer, não, não, eu só acredito naquilo que vejo na televisão do meu clube. Pois bem, fazem mal. Fazem mal porque há por aí muita gente que trabalha, e que trabalha com seriedade, com honestidade, e que também gostaria de ter acesso aos protagonistas. E eu começo por aqui, pelo meu site, pelo antonio.deia.com, sempre que queremos ter acesso aos protagonistas, sobretudo nos clubes de topo, é um problema, porque não chega cá ninguém. Eles estão sempre guardados para os clubes e para as televisões dos clubes, e para os jornais dos clubes, e para aquilo que são esse tipo de situações. Mas, muito bem, vamos diretamente, então, à entrevista de Frederico Varandas, e, sobretudo, àquela afirmação do presidente do Sporting, em que ele reconhece a existência de um fosso entre Sporting e, depois, Benfica e Flóculo do Porto, para dizer que não foi ele, nem a equipa, aquele preside, que criou esse fosso. E isso, a mim, parece-me, de facto, uma realidade incontestável. O fosso não é de agora. O fosso já tem o Sporting, que foi campeão pela última vez em 2002. Ora, se estamos em 2019, já lá vão 17 anos, e o Sporting está prestes a igualar, se não for campeão este ano, iguala o maior jejum da sua história em termos de títulos nacionais. Nesse período, conseguiu fazer algumas vezes segundo lugar. Não foi além disso. Ganhou algumas competições a eliminar, a Taça de Portugal, a Taça da Liga, e isso tem servido, de certa forma, para atenuar aquilo que é a amargura dos adeptos Sportingistas, mas não esconde a realidade. E a realidade é que este fosso, de facto, existe. Agora, assumir como Frederico Verandas assumiu este fosso perante os Sportingistas cheira um bocadinho a justificação para aquilo que não foi capaz de fazer neste seu primeiro ano de mandato. Porque, e além de que, assumir parece-me ser também um caminho perigoso. E perigoso porquê? Porque isto faz-me sempre lembrar quando, e eu julgo que foi José Eduardo Ptencourt, no passado recente do Sporting, chegou a dizer que o orçamento do futebol do Sporting era demasiado grande para estar a lutar pelo terceiro lugar. Não valia a pena gastar tanto para ser terceiro, mas, ao mesmo tempo, era demasiado pequeno para ir lutar pelo primeiro lugar. E toda esta conversa que tem sido recorrente no Sporting, desde que entrou esta direção, independentemente de ter encontrado uma realidade absolutamente fantasmagórica, em que não sabiam como é que haviam, ou para onde é que se haviam de virar, porque, conforme também disse Varandas, quem paga as contas é sempre o mesmo, mas ia dizer que toda esta conversa de ser preciso cortar, de ir cortar aqui, de ir cortar ali, de despachar base de hoste, porque eu ganhava muito dinheiro, de ser preciso reenquadrar o plantel, tudo isto me faz recuar a esse período, ao período em que o fosso começou, de facto, a ser cavado. Porque essa ideia, segundo a qual o orçamento do Sporting é demasiado elevado para ser terceiro, mas, ao mesmo tempo, é demasiado curto para ser primeiro e que o caminho teria de ser reduzir para, então, ficar ali a lutar pelo terceiro lugar e, sem gastar tanto, é, de facto, demasiado perigoso para aquilo que é o futuro. Muito bem. O Sporting, nestes 17 anos, conseguiu, no entanto, reduzir este fosso e conseguiu, conforme disse algumas vezes, chegar à segunda posição. E conseguiu através de duas maneiras. A primeira maneira foi a mais recente, com Bruno Carvalho e Jorge Jesus, foi aumentando o investimento e daí que agora Frederico Varandas se queixa da realidade que vem a encontrar, que é uma realidade em que não há dinheiro para pagar as contas. Com o Jesus, o Sporting poderia perfeitamente ter sido campeão, sobretudo na primeira época de Jesus. Aí andou lá sempre a lutar com o Benfica até a última hora e só aquele final absolutamente arrasador do Benfica e aquela derrota que ninguém esperava do Sporting em casa, frente ao Benfica também, seguiu a antecedida do empate. O Sporting Guimarães permitiu que o Sporting não fosse campeão, mas essa foi uma das formas que o Sporting encontrou para reduzir o fosso e quem olhasse para aquilo que foi essa época desportiva não iria falar, com certeza, num fosso entre o Sporting e os outros, até porque o Sporting foi segundo. Houve outra fórmula também que foi, sobretudo, conseguida numa altura em que estava Paulo Bento à frente da equipa. E com Paulo Bento à frente da equipa e com a aposta muito nos miúdos da formação e, enfim, era uma aposta na formação porque não havia dinheiro para ir buscar mais ninguém. Não foi sequer uma coisa que fosse uma política perfeitamente definida. Não se disse agora, a partir de agora, só entram aqui miúdos da formação. Aliás, eu recordo da altura do Paulo Bento, até inclusive, a se queixar várias vezes que, quando precisava de ir buscar os jogadores, não tinha ninguém e acabava por ter que olhar mesmo para a equipa B, porque não tinha outra forma, e para a equipa dos júniores, não tinha outra forma de reforçar o plantel principal. Mas, nessa altura, o Sporting foi também segundo classificado por algumas vezes, atrás do Fóculo Porto. É preciso perceber também que aquilo que o Sporting fez, fez, sobretudo, porque o Benfica estava numa fase de autodestruição total e absoluta. Uma altura em que o Benfica esteve sempre muito mais abaixo e isso permitiu que o Sporting fosse sendo segundo. E num dos anos também, inclusive, chegou ali a discutir o título com o Fóculo Porto até ao final. Portanto, há duas formas de reduzir este fosso. Agora, o que é fundamental, tanto para uma como para a outra, é haver inteligência. E a inteligência é isso que a equipa que está à frente do Sporting tem de demonstrar. E, a mim, o que me parece é que ainda se tomam ali muitas decisões que são do foro emocional e que são um pouco inteligentes. E não vou dizer que tenha sido o caso do despedimento de Marcelo Kaiser. Enfim, Kaiser já me parece uma situação mal explicada desde o início, tal como expliquei no vídeo de ontem e no último passe de ontem também, porque não me serve de muito agora virem-me dizer que Kaiser veio para o Sporting numa altura em que ninguém queria vir, porque, conforme disse ontem aqui, Kaiser não estava propriamente no Bayern, nem no Real Madrid, nem no Barcelona, nem no Manchester City. Kaiser estava perdido a alguros nas Arábias e acabou por vir para o Sporting. E foi para o Sporting, foi para ele uma promoção. Portanto, se calhar qualquer treinador que por ali andasse também viria. Não é por aí. A questão é muito a de porquê aquele treinador, não é? E se ele depois foi capaz ou não de justificar as razões que levaram à aposta nele. E aí eu tenho muitas dúvidas, de facto, e, portanto, não me pareceu que, ao contrário do que disse Varandas ontem, que a decisão de despedir Kaiser tenha começado a ser maturada a seguir ao jogo da supertaça, porque já há mais tempo se percebia que Kaiser não estava a justificar a tal questão da ideia de que eu falei ontem, não estava a justificar a ideia que levou à sua contratação. Outra questão que ficou, do meu ponto de vista, mal justificada por Varandas foi a questão do mercado e, nomeadamente, o recurso à contratação de três extremos em adicionais. Enfim, Kaiser falou de Gezé como avançado móvel, mas ele sempre foi um extremo que vem de fora para dentro. Sim, ok, mas é um extremo. Faz a posição que Vieta está a fazer no Sporting neste momento. A contratação de três extremos no último dia de mercado. E, então, o que é que disse Varandas? Varandas disse que querem os jogadores por empréstimo, tanto o Rezé, como o Bolasi, como o Fernando, porque têm a noção de que há muito talento a ser criado na equipa de sub-23. Eu já tinha falado aqui de alguns desses jogadores ontem, do João Elson, do Tomás, mas que esses jogadores ainda não estão prontos para chegar à equipa principal e, portanto, é preciso ter cá alguém neste ano enquanto eles não estão prontos para chegar à equipa principal. E isto, do meu ponto de vista, é um erro. Ora, porquê é que é um erro? E estão a lembrar-se, se calhar, quem ouviu falar, e não foi muita gente que ouviu falar, porque isso passou completamente despercebido na agenda mediática, daquilo que disse Carlos Pereira, presidente do Marítimo, relativamente a João Félix e a Ferro. Que, se Rui Vitória tem continuado à frente da equipa do Benfica, se não tem aparecido Bruno Lages, que João Félix e Ferro iriam jogar para o Marítimo, porque também alguém na estrutura do Benfica acharia que eles não estavam ainda prontos para jogar na equipa principal. Isso, meus amigos, não existe. Aqui não há jogadores que estejam prontos ou não estejam prontos. Se são profissionais, se estão em condições de jogar numa equipa sénior e se têm o talento, têm que estar prontos. Agora, aquilo que podemos admitir é que eles não estejam em condições ainda de ser titulares absolutos, que não consigam responder à pressão, mas isso não quer dizer que se lhes vá roubar o espaço para que eles possam ir entrando gradualmente, para que possam ir fazendo uns minutos de vez em quando. Ora, ninguém sabe o que é que seria de João Félix, seguramente não estaria neste momento a jogar no Atlético de Madrid, não teria valido ao Benfica uma transferência de 126 milhões de euros, nem de Ferro, que seguramente também não estaria, com certeza, na Seleção Nacional, ainda que ela tenha chegado por lesão de Pepe. Mas, ninguém sabe o que é que seria deles. Da mesma forma, aquilo que me parece é que o Sporting, com a quantidade de extremos que tem neste momento no plantel, com os jogadores que tem e que o próprio Frederico Varandas disse ontem na equipa de Sub-23, que são talentos que o clube quer aproveitar, aquilo que tinha que fazer era deixar-lhes algum espaço. Não era fazer deles já titulares absolutos, fazer deles já aqueles jogadores de quem a equipa depende, porque para isso, eu admito que eles não estejam preparados, mas com certeza que faria sentido dar-lhes ali algum espaço para que, num jogo de Taça da Liga, num jogo de Taça de Portugal contra uma equipa de uma divisão inferior, uns últimos minutos de uma, enfim, de um jogo um pouco mais exigente, mas que já estivesse bem encaminhada em termos de resultado, para que, nesses períodos, eles pudessem também sentir, cheirar o que é jogar na equipa principal, porque, senão, aquilo que vai acontecer é que, para o ano, também não vão estar prontos, porque aquilo que fizeram foi, passaram o ano inteiro a jogar no Campeonato Sub-23, que é um campeonato muito menos competitivo. E, aqui, conforme digo, o que faz falta não é investimento, não é reduzir investimento, o que faz falta é a inteligência e ser menos emocional, mais inteligente, a inteligência que o Benfica também não estaria a ter no ano passado, quando quereria dispensar aqueles dois dos que foram, depois, baluartos na caminhada que a equipa fez, desde uma posição em que estava muito atrás do Flóculo Porto, até ser campeão nacional. Uma coisa que quase, certamente, não aconteceria é que, sem João Félix, sem Ferro, o Benfica não teria sido, também, com certeza, campeão nacional. E, pronto, chegamos ao fim do espaço de hoje. Falta responder, então, à pergunta que foi selecionada para a emissão de hoje. Pergunta-me o Pedro Carvalho. Olá, Pedro. Muito bom dia. Não acha que o Sporting apostar no Sub-23, em vez de uma equipa B, é um erro? Acho. Acho e escrevi esse propósito na altura em que o Sporting decidiu extinguir a equipa de Sub-23. O processo da extinção da equipa de Sub-23, mas, neste momento, não há grande volta a dar. Quer dizer, esse é um erro, não é um erro. E, aí, vamos ser justos, não é um erro da direção de Frederico Varandas. É um erro que já remonta mais atrás. A extinção da equipa B foi decretada no momento em que ela desceu da 2ª Liga para o Campeonato Nacional de Senhos. Foi, também, decretada, tanto quanto percebi, por não haver vontade de continuar a gastar dinheiro com uma equipa na qual, com certeza, não entrava na lógica e na política desportiva do clube, porque não estariam a contar ir ali buscar muita gente. A ideia do Sporting era outra, era ir contratar jogadores, não era puxar jogadores da formação. Tinha um treinador que, também, não ia muito à bola com essa história da formação, dos miúdos. E, por isso mesmo, a política que foi definida foi essa. Não sei se foi pelo presidente, se foi pela direção, se foi pelo treinador da altura. Enfim, a verdade é que o desinvestimento que foi feito primeiro na equipa B, que levou à sua despromoção e, depois da despromoção, a desistência, e eu recordo que o Vitória Sport Club e a equipe B também já andou na 2ª Divisão B, ou no Campeonato Nacional de Senhos, enfim, a coisa vai mudando de nomes todos os anos. E, neste momento, tem vários jogadores na equipa, no 11 Base de Vieira, que, na época passada, jogavam no Campeonato Nacional de Senhos, no Vitória B. Portanto, e eles estão lá, estão prontos, também. E a questão é a de perceber o que é que é importante. Eu acho que, para o Sporting, neste momento, era importante, era fundamental mesmo, reativar uma equipa B. Agora, tem que começar, com certeza, por baixo. Tem que começar por onde começou o Belenenses no ano passado. Mas é um caminho que é preciso fazer. Com certeza que as equipas grandes não vão, outra vez, ser beneficiadas com a inclusão numa 2ª Liga, como foram quando começou este projeto das equipas B, que foi um projeto que, já o disse várias vezes também, deu muito a ganhar ao futebol português. Mas esse foi um caminho que o Sporting interrompeu. E agora, se quiser recomeçá-lo, como digo, tem que recomeçar por baixo. Mas, mesmo assim, acho que já devia estar a fazê-lo. Os Sub-23 têm o seu espaço. Aliás, muitas equipas, como é o caso do Benfica, têm a equipa principal, têm depois o ambiente da equipa B e têm depois o ambiente do Sub-23, onde nem sequer estão os melhores jogadores a seguir ou estão no papel principal, porque esses estão na equipa B. E acho que é assim que faz sentido, porque a equipa B tem um patamar de exigência competitiva, se estiver na 2ª Liga, sobretudo, superior àquele que é o patamar de exigência competitiva da equipa B. E agora sim, chegamos ao fim do Futebol de Verdade de hoje. Muito obrigado por ter estado desse lado. Não se esqueça de reagir, de pôr like, de partilhar. É muito importante que partilhem este vídeo. E de comentar. Aproveito para vos dizer também que o Futebol de Verdade, além de estar aqui, em direto no Facebook, está também, depois, daqui a pouco, no meu canal de YouTube, basta pesquisarem pelo meu nome, no meu site, o antoniotadeia.com, que vos convido a visitar, porque há lá muitas mais coisas para ler. E está como podcast, em versão apenas áudio, em todas as plataformas principais de podcast que há neste país. Aproveitem, subscrevam e, assim, receberão a atualização para poderem ouvir onde vos der na Real Gana. Muito obrigado por terem estado desse lado e até amanhã. Ah, não, amanhã, enfim, já me esquecia disto, amanhã, vou para Belgrado. Vou para Belgrado, a seleção vai hoje, eu vou amanhã, tenho avião às 5 da manhã, vou por Frankfurt. Espero chegar a Belgrado a tempo de fazer, nem que seja logo ali do aeroporto, o Futebol de Verdade, ao meio-dia e meia. Se não conseguir, fica prometido que haverá, pelo menos, um Futebol de Verdade, versão especial, mais à tarde, depois, provavelmente, até do estádio onde Fernando Santos vai dar a conferência de imprensa que antecede o Sérvia-Portugal de sábado. Vão ficando atentos, a notificação há de aparecer. Muito obrigado, então, e até amanhã.